As birutas, quando foram criadas, tinham uma função científica, saber a intensidade e a direção dos ventos. O vídeo de hoje mostra birutas coloridas, fáceis de fazer, para enfeitar árvore, enfeitar varanda, enfeitar quarto, e principalmente para gerar um momento interessante de interação entre adultos e crianças. Fazer a nossa biruta de papel, a gente vai precisar de uma folha de papel sulfite, que pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha de revista, tiras de papel colorido, que pode ser também tiras de jornal, no caso a gente está usando papel crepom, aproximadamente 40 cm de barbante, tesoura sem ponta e cola branca. Música 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 Música